Meu amor, não me deixe nessa solidão Por favor, toma conta do seu coração Eu não consigo viver longe de você Volta amor, volta logo, baby, vem, me vem Te confesso, tá difícil viver sem você E o que eu sinto é bem mais que uma paixão Volta amor, não me deixe nessa solidão Por favor, toma conta do seu coração Volta amor, não me deixe nessa solidão Se eu ouvir ou não, eu vou correndo pro bar do Seu João Volta amor, não me deixe nessa solidão 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 Obrigado.